Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo era o vídeo mais esperado por nós. E hoje a gente tá muito feliz que a gente tá com o nosso troféu na mão, que é a certidão do Santiago. Eu acho que vocês lembram, muita gente viu no Instagram que eu guardava esse aqui, que é um presente que a minha tia me deu pra guardar a certidão. E aí esse dia chegou e hoje ela tá aqui dentro. Não tá saindo não. O momento foi muito aguardado por nós, por vários motivos. E um deles é o nome do Santiago, dele poder usar esse nome Santiago, que a gente sempre chamou ele desse nome. O nome antigo dele nem combina com ele, é porque a gente nunca chamou, então é uma coisa muito estranha. A gente até se sentiu um pouco constrangido na viagem, a gente se deparou muito com esse impasse. Chegava na hora de entrar no avião, aí chamava pelo outro nome. Às vezes a gente sabendo, mas sentia como se não fosse a gente. Teve até outro porém também. A gente não pôde entrar na Argentina, porque ainda não tinha o certificado direitinho. A certidão. A certidão. Pois é, a gente fez o RG do Santiago. No dia que a gente foi fazer o RG também foi um pouco estranho, porque lá eles dizem, documento dos pais da criança. Aí a gente vai. Ah, tá aqui, eu tenho a guarda e tal. Aí mostra a certidão, aí eles vão ler tudo. É muito chato você não ser reconhecido nessas horas como os pais da criança. E hoje a gente não vive mais isso. Tô muito feliz com isso. A gente foi muito privilegiado na escola, né? É, porque na escola eles conseguiram não ter essa diferença, né? Realmente já tudo é com o nome do Santiago. Até o próprio boleto vem com o nome do Santiago. Porque a gente tinha medo, porque até a convivência com os coleguinhas, chamando por outro nome, né? Não seria interessante pra gente. Mas o colégio já foi super, assim, abraçou, assim, a nossa causa, o nome dele, tudo direitinho. A gente ficou muito feliz com isso. Agora a gente vai renovar o RG dele, o próximo passo, né amor? Sim. Gente, o RG dele ficou tão lindo, mas infelizmente ele tá com outro nome, né? E aí agora ele vai ter o nome de Santiago no RG dele, e com o nosso nome como pais do Santiago. Só quem é pais por adoção sabe como é você viver essa sensação. É uma sensação, assim, tão esperada. É muito bom você se sentir, como é que eu posso dizer, tipo... Aliviado mesmo. É, aliviado. É uma sensação de alívio. Em um caso normal, acho que o nosso não pode ser dito muito normal, já é um alívio muito grande. Mas o nosso, como tinha um trauma, sempre ficava aquele frio na barriga, aquela sensação. E graças a Deus agora a gente tirou esse peso. Dias antes da audiência, eu chorava muito, muito, muito. O Talaus, amor, você acalma. Até teve um dia que o Talaus chegou na cozinha com o Santiago. Tem um vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês verem. E eu tava chorando. E ele, amor, por que você tá chorando? Eu tô com medo da audiência, eu chorando. E o Santiago, chora não, mamãe. E me beijando tão lindo. Como é que você tá fazendo? Chora não. Vai dar um beijinho na mão, eu quero parar de chorar. Chora não, mamãe. Cadê? Beijinho, mamãe, chora. Como é dessa cara? Beijinho na mamãe. Beijinho na mamãe, cadê? Beijinho. Assim, assim, ó. Chora não, mamãe. Chora não. Deu um beijinho. Entendeu um beijinho na mamãe? Beijinho na mamãe. Mas, assim, eu ficava muito nervosa, muito apreensiva. E todo mundo dizia pra mim não ter medo, porque não tinha o que ser contestado. Que tava tudo certo. Que a nossa convivência com o Santiago era maravilhosa. Os lados das visitas sociais eram 100% favoráveis, né? Porque a nossa vivência com o Santiago é uma vivência, assim, de pais e filhos. Pais e filhos parece que ele nasceu da nossa barriga. Não tem diferença de jeito nenhum da nossa barriga, né? É, porque é tudo junto, né? E aí, sim, e aí não precisava de ter esse medo todo. Mas eu acho que é porque, como vocês sabem, a gente passou por aquele processo lá atrás de ter que perder o Santiago por um tempo. E ele passou um período no abrigo. E aí, a gente tá em casa. Ele ter o quarto dele, ter a família dele. E ele tá no acolhimento. Pra gente, era assim, desesperador. A gente se sentia completamente impotente. E não podia fazer nada. Tanto que vocês conheceram o nosso caso, quando a gente já tava no nosso desespero máximo. Que eu desabafei nas redes sociais. E eu desabafei. Realmente, como desabafo pras pessoas aqui da minha cidade. A minha intenção nenhuma era que repercutisse. Porque eu não imaginava que isso ia acontecer. Mas eu acho que foi Deus que tocou no meu coração e disse, faça isso. Porque na hora eu agia assim, por impulso. Eu tava sozinha. Quando o Tato chegou dentro do quarto, eu já tava chorando, desesperada. Ele perguntou o que era. Ele ficou louco. Começou a dar murro na parede. E a chorar também. E aí, quando menos esperou, eu já tinha postado. E começou a chegar a gente aqui em casa. A minha família, todo mundo louco, desesperado. E já começou, foi o jornal ligado pra gente, né, Thales? Foi coisa assim, rápida. No outro dia, já tinha gente aqui em casa do jornal. Foi tudo muito rápido. Então, eu consigo ver o toque de Deus em cada detalhe desse processo. Do início ao fim. E os pais que estão nesse processo de adoção. Eu queria aqui também encorajar. Vale muito a pena. A gente foi um processo totalmente fora da curva. A gente sofreu mais. Em regra, não é isso que acontece. Em regra, não é esse sofrimento todo. E é muito bom. Vale a pena. Mesmo com o nosso sofrimento todo, valeu a pena. Hoje a gente tem ele. Às vezes, se pergunta assim, o que a gente fazia antes? Porque nem lembra o que era... Que preenchia a nossa vida. Que preenchia a nossa vida. Realmente, é um divisor de águas. E assim, muitas pessoas... Gente, eu fico tão feliz. Eu acho que existe Deus em cada detalhe até início. Muita gente me manda mensagem dizendo assim... Ah, eu tinha um pouco de receio em relação à adoção. Hoje, depois da sua vivência com o Santiago, eu vejo como é o amor. E eu tenho coragem. Eu vou iniciar o processo de adoção. Gente que diz, eu iniciei depois que vi a sua história. Eu fico muito feliz com isso. E eu acredito que... De novo, eu acredito que existe Deus em cada detalhe. Que eu creio que Deus usou a gente. Esse processo inteiro. Pra mostrar pro mundo que o amor da adoção. Que é o mesmo amor, que não existe diferença. A questão da gente ter dificuldade pra ter filho. Eu acredito também que foi por isso. Deus não faz nada à toa. Tanto que quando eu pedi a Deus... Eu pedi a Deus uma luz. Por que eu não consegui engravidar? Hoje eu consigo enxergar que a gente tinha essa ação pra gente fazer no mundo. Que a gente tinha que adotar o Santiago. O Santiago tinha que ter nosso filho. Que ser nosso filho. E que talvez se eu tivesse engravidado lá atrás. No início do casamento. Talvez eu não tivesse entrado com a adoção. Porque talvez eu já tivesse aí os cinco filhos que eu desejo ter. E aí eu não tivesse entrado com o processo de adoção. Então tudo que aconteceu é porque tinha que acontecer. E eu espero que a nossa história possa fazer diferença na vida de vocês positivamente. Que vocês tenham coragem. Que vocês vejam como é esse amor. É um amor assim surreal mesmo. Pelo Santiago não tem. Eu não consigo achar que tem diferença. Quando eu engravidei. Engravidei. Muita gente não sabe. Mas eu já fiz o tratamento. Já engravidei depois do Santiago. Eu ficava perguntando. Eu dizia amor. Eu não sei. Não sei se eu vou conseguir amar essas crianças. Tanto que eu amo Santiago. Porque eu acredito que não existe diferença. Muitas amigas minhas até me diziam assim. Gabi. Quando a gente tá com o bebê na barriga. Eu não posso dizer que a gente ama ele loucamente. Não. O amor se constrói com a relação. É igual um relacionamento. Tipo eu e o Carlos. A gente se conheceu. E a gente foi criando esse amor. E na adoção eu posso dizer que é isso também. É a convivência que gera o amor. Se eu disser aqui pra vocês. A primeira vez que eu vi o Santiago. Eu senti que ele era meu filho. E eu comecei a amar ele. Não. Não foi. Eu vou estar mentindo pra vocês. O amor foi gerado com a convivência. Só que esse amor é gerado muito rápido. Em poucos dias que você convive com a criança. Você já ama assim loucamente mesmo. Isso é que é inexplicável. O amor não acontece na primeira hora que você veio. Mas é nos primeiros dias. Eu quero trazer mais assuntos pro canal. Sobre adoção. Pra tirar as dúvidas de vocês. Então se vocês tiverem dúvidas. Podem deixar aí nos comentários. Vou trazer muito assunto legal. De como é que o processo acontece. Em outros vídeos. Porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então ativem o sininho aí. Pra vocês não perderem nada. Que eu vou trazer muito assunto legal. Tá bom? Tchau. Beijo.